Eu estudei bastante, tenho muito interesse em fazer aqui na Facens, até porque eu moro em Sorocaba e como é uma faculdade muito conceituada, eu tenho muito interesse em ficar para cá. Eu estudei também bastante e acredito que eu consiga entrar na Facens para seguir em frente com essa boa faculdade. Hoje foi um prazer enorme ver esse campus cheio novamente, uma interação muito legal com os alunos, com os nossos candidatos, com os nossos colaboradores, uma interação espetacular com os pais. Estive com os pais aí durante duas horas, você percebe que todos eles muito preocupados com os filhos, com o futuro dos filhos e também com ter esses filhos trabalhando e estudando no futuro nos melhores lugares. A gente tem boas recomendações a respeito da Facens e visualmente a gente passa na rodovia, mora numa cidade na região de Campinas, a gente passa por aqui e percebe que tem uma boa, uma bela estrutura. Eu tenho meu filho aqui fazendo engenharia de produção e minha filha que hoje veio aqui fazer a prova para continuar estudando aqui também. Meu filho começou aqui numa empresa, aqui dentro mesmo da Facens e hoje ele já está numa empresa fora da Facens, mas ele teve muita bagagem aqui. Isso para mim foi um ponto bem determinante para querer também que minha filha continue aqui. A minha expectativa é que eles entram aqui como cidadãos do bem, que são do bem e saiam profissionais no amanhã para dar continuidade a que essa instituição tem para servir para as indústrias, para as empresas, né? Que eles sejam um exemplo, uma continuação da Facens lá fora. Eu amei, é um lugar maravilhoso, é o melhor que os pais podem dar para os filhos. Tem tudo, né? Uma infraestrutura, assim, fantástica. Nosso filho está prestando vestibular para odontologia, ele fez toda uma pesquisa com relação às faculdades de Sorocaba e a primeira opção dele é a Facens. Ele voltou bastante empolgado de todos os lugares que ele foi, ele ficou muito impressionado. Então ele está postando tudo aqui e nós estamos torcendo para que dê tudo certo, realmente, dele fazer parte aqui dessa turma. A Facens muito elogiada, muito reconhecida e, graças a Deus, um sucesso total no nosso processo seletivo, como a gente não via desde antes da pandemia.